O Brasil é excepcional! Não escopasse ninguém. O Brasil é excepcional eninja. Não escopasse ninguém. O que está chegando, a nossa virada O Terra O Ate a volta sempre com o Belém Bicho com o Belém, o mundo se avançou Bicho com o Belém, o mundo se encerra Bicho com o Belém, o Belém O Ate a volta sempre com o Belém O Ate a volta sempre com o Belém O Ate a volta sempre com o Belém O Ate damaanãopera Bicho com o Belém O Ate da Barreira Ate oce Search O Sol e o Ate A nossa resistência Eu quero você amar, estou dando resistência Você é meu próprio senhor, na minha vida Mas eu me vou permitir Desenvolver o seu irá em paz Eu vou precisar de as energias Eu vou buscar, inclusive, para você Você é meu senhor, na minha própria vida Arraixando tudo e tudo é feito por fora Vale a alegria, não é sobrenatural Vem lá que escove veneno A partir da qual resolvendo E o seu irá em paz A gente me colocou em paz Eu vou deixar o seu irá em paz Eu vou tentar ver o seu irá em paz Parte a bala sobre o meu irá em paz Deixa o poderá, pode os seus olhos Bicho, 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 b Palmeiras selecionando a Lugarela, 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 Senhoras e Senhores, aqui está eu, para defender a nossa floresta, a nossa guerreira guardiã, a nossa guerreira primal, vou correndo ao item de número nove, a nossa liga Cuiangoranga, Cani Tapajás. Vem, me mostrimos, e venha, na sua dança, na sua gama, a pelea com morena, selvagem e serena, a dança o braço daço, envolve em teu abraço. Cuiangoranga, Cuiangoranga, Cani Tapajás. A Cuiangoranga, 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 É a sua vida, a minha casa e a vida as fechas Foi a sua labirada, o deserto federal da cintena Foi a sua vida, o Senhor e o amor Vem a mistura, a minha vida, o amor Vem a guerreira, a tua diamante, o amador É a sua vida, o amador, o amador O amor da terra, a tua maria A sua vida, a sua vida, o amador A deusa da terra é indiscutível Ela se entrega de um corpo e alma Vem vá, vem vá, vem vá 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 Deus é o final, força do amor da tua galera Deus é o final, força do amor da tua galera Aí está a necessidade da nossa cunha A desapegada da nossa cunha A desapegada da nossa cunha A desapega da nossa cunha A desapega da nossa cunha